Oi! Então, o que acontece? Estou fazendo um vídeo aqui diferente do modelo que a gente faz aqui no canal dos Goiabas. Por quê? Porque eu tô pra falar sobre um assunto já que faz um tempinho que eu já falei aqui no canal, né, sobre a minha epicondilite, que na verdade está tão bem curada que eu até apontei o cotovelo errado, né, não é nem o direito, foi no esquerdo, e eu fiz um vídeo primeiro no Saúde na Rotina falando sobre esse problema, e aí depois eu contei aqui no canal dos Goiabas como que eu resolvi, né, e na época, já faz mais de um ano, na época eu tinha resolvido e senti assim que o cotovelo estava 95%, assim, ainda não estava totalmente curado, porque eu fazia esforço e ainda eu sentia alguma sensibilidade, eu tinha uma sensibilidade maior, assim, depois de um treino mais pesado. E o fato é que de alguns meses pra cá eu tenho conseguido treinar sem sentir dor, o que é maravilhoso. Se você não assistiu o vídeo anterior de epicondilite, eu vou deixar aqui no card ou na descrição do vídeo, mas você consegue achar digitando epicondilite no canal dos Goiabas, você acha no YouTube fácil. Mas, e aí, sempre que eu vou treinar, por exemplo, fazer esse movimento de barras paralelas, eu sempre lembro que eu falo, cara, eu não sinto dor, eu preciso ir lá falar pra eles. E aí, enfim, vai passando e eu falo, não, eu vou treinar, depois eu falo sobre isso, vou treinar, depois eu falo sobre isso. Aí hoje eu preciso pegar aqui no meio do treino e aí eu vou aproveitar pra gravar esse vídeo, pra mostrar, vou compartilhar com vocês a alegria que eu estou de poder fazer um movimento como esse, sem sentir dor nenhuma. Cara, esse aqui é um exercício que eu sempre gostei muito de fazer, mas nunca era um exercício que era tão fácil de fazer, porque esse equipamento não é um equipamento fácil de ter. Então, sempre dependia de estar em algum parque, né, que tivesse barras paralelas para poder ficar levantando o corpo, enfim, nessa posição. E aí, quando a gente conseguiu ter as barras paralelas, que, pra quem pergunta, são lá da Decathlon, mas tem alguns modelos que você consegue comprar na Decathlon, às vezes tá em falta. Então, tem modelos diferentes que eu já vi até de colocar na parede, que são muito legais também, que tem lá no nosso site do kit, kit.com.br Diego Paladine, você acha ali umas opções. Mas, cara, o fato é que fazer esse movimento aqui, que nem eu estou fazendo agora, sem sentir dor, nossa senhora, é uma alegria tão grande. E o fato é que o procedimento que eu fiz pra resolver epicondilite, eu conto no vídeo, mas, pra quem não assistiu, chama PRP, que é um procedimento que é ainda novo, né, e, enfim, e eu confiei no médico pela explicação que ele tinha me dado, e acabamos fazendo também porque eu já tinha feito duas infiltrações, né. Eu acho que a gente não deve, de cara, assim, sempre ir naquele procedimento que você tá na dúvida. Primeiro eu fiz o óbvio, assim, primeiro eu fiz o que era claro e o que era comprovado que poderia me ajudar. Tentei duas vezes, não rolou, né. Eu fiz duas infiltrações, eu até outro dia achei imagem de eu fazendo as infiltrações, e eu quase desmaiei, assim, de dor, porque fazer infiltração não é uma coisa leve, né. Enfim, vou poupar vocês também disso, no vídeo lá eu explico, eu dou mais detalhes sobre o estresse que é fazer infiltração. Mas infiltração é mais simples do que esse procedimento. aí não deu, enfim, acabei fazendo, e deu certo, porque também o próximo passo seria cirurgia, né. Então graças a Deus não precisei fazer cirurgia. Mas o fato é que a epicondilite, esse processo todo me fez estudar mais sobre epicondilite e tal, e motivos de lesões nessa região do cotovelo, que não são tão raras assim, né. Bastante gente costuma ter, principalmente gente que treina inadequadamente, que no final das contas acabou sendo isso, né, que eu fiz, eu abusei, né. Quando a gente abusa, e é muito fácil abusar, mesmo você sendo profissional da área e sabendo as coisas, às vezes você tá fazendo exercício e se empolga, vai na serotonina ali, você se empolga e você faz a mais. Esse exercício é o tipo da coisa que você tem uma dose ali adequada pra fazer. Se você faz menos, acaba não tendo muito resultado, e se você faz mais, você pode se machucar, né. A boa notícia é que você fazendo menos, mesmo você não tendo um resultado prático, você vai acostumando a sua cabeça e vai ganhando o hábito de fazer. Então, isso sempre estimula as pessoas a começarem fazendo bem pouquinho, fazer menos mesmo, fazer o mínimo ali cinco minutinhos por dia, só pra você se acostumar, né, e aí você vai caminhando. Mas o fato é que epicondilite, geralmente, é uma coisa que pode ser causada por atividade em excesso, barra descanso insuficiente, né, essa musculatura aqui do cotovelo, ela tá muito ligada, essa estrutura do cotovelo, né, melhor dizendo, ela tá muito ligada a essa musculatura do punho, né, tanto a musculatura aqui do braço, quanto a musculatura do antebraço, né, e tem algumas coisas que a gente pode fazer pra fortalecer essa musculatura do antebraço, que pouca gente faz, porque não tem um impacto estético, um impacto visual muito grande, né, então você simplesmente treinar uma pegada com esses... com esse hand grip, sabe, você tem um vídeo no Saúde na Rotina, que a gente fala sobre exercícios pra ajudar a sustentar a barra fixa, mas simplesmente você ficar segurando isometricamente, é um jeito de fortalecer essa musculatura... Rapaz, vocês caíram! Então, esse exercício aqui é um bom exercício, né, pra você ganhar força nessa região do antebraço, né, tanto isométrico, quanto mexendo, fazendo movimentos concêntricos e excêntricos, né, se pendurar na barra também é um bom exercício, pra você fortalecer essa região, e, enfim, o fato que eu tô falando, tô esquecendo de treinar, mas era mais pra compartilhar com vocês mesmo a felicidade de estar... Hoje eu consigo dizer, assim, que eu tô 100% recuperado do cotovelo, esse exercício aqui é só difícil de fazer, mas não tem dor, isso que é importante. E, claro, que eu não consigo falar e contar ao mesmo tempo, então eu vou fazendo até chegar perto do cansaço. Mas, enfim, é mais pra compartilhar com vocês isso, né, quer dizer, epicondilite é uma coisa que é chata, mas dá pra resolver, e, na maioria dos casos, e que é muito importante a gente pensar o quanto exercício fazer. Não fazer nada é uma péssima opção. Fazer exageradamente também vai ser contraproducente, porque a gente pode se machucar e a gente não quer se lesionar, né, A lesão traz toda uma sensação de desânimo, de falta de vontade, de sensação de incapacidade, e tudo isso acaba levando a gente de volta pro sedentarismo. Então a gente não quer isso, né, a melhor opção é sempre você fazer, se você tiver que escolher, tá na dúvida, faz menos do que você é capaz. Mas, enfim, é importante a gente, pela vida toda, conseguir manter essa regularidade, tá? Porque tem, assim, poucas coisas na vida que são mais prazerosas do que você se sentir com o corpo bem, com o corpo capaz de fazer as coisas, certo? Então, obrigado aí pra todo mundo que, às vezes, passa por aquele vídeo, de dar uma perguntada, e aí, como é que tá? Enfim, os vídeos não são feitos... Assim, os vídeos estão espalhados aí pelo YouTube, né, então tem gente que até hoje vai lá, aquele primeiro vídeo que eu tô chorando lá de dor, e fala, força, vai dar tudo certo e tal, e a pessoa não assistiu os outros, e nem sabe que já deu, né, tudo certo. Então, enfim, faz parte mesmo aí do processo do YouTube, mas, de qualquer forma, se você tá tendo a oportunidade de ver esse vídeo, eu agradeço a força que você mandou, e beijo pra vocês!